Olá, estamos de volta com o Alerj Debate. No programa de hoje falamos sobre a pesquisa da Fiocruz que mostrou aumento no número de hospitalizações de bebês em 2021. Em média, oito bebês por dia foram levados aos hospitais. Cristiano, o Ministério da Saúde, em resposta à reportagem do jornal Estado de São Paulo, sobre essa pesquisa, disse que enviou 345 milhões aos municípios para ações de apoio a mães e crianças vulneráveis. Eu fiz uma conta aqui bem simples, dividindo esse valor pelo número de municípios do país e eu cheguei numa média de 60 mil reais por município. Isso me parece muito pouco, né, Cristiano? O que você acha? A gente, decompondo um pouco desse orçamento, né, a gente tem uma grande parcela dele que é voltada para a suplementação de vitamina A, né, para a suplementação de ferro, então, e para a implementação do que se chama SISVAN, Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, né, e que são ações importantes, fundamentais, estratégicas para o Brasil. Se a gente for pensar nas questões estruturantes, a gente perdeu uma grande ferramenta na detecção precoce da desnutrição, que era o acompanhamento das condicionalidades do programa Bolsa Família. Até 2019, início de 2020, toda a família que recebia a Bolsa Família tinha criança com menos de sete anos, tinha que a cada seis meses levar na unidade de saúde para pesar e medir as crianças. Foi suspenso logo no início de 2020, essa condicionalidade ainda não retornou, tem notícia que retornou, mas os municípios ainda não estão implementando isso. Então, assim, a gente perdeu uma janela de oportunidade de detectar precocemente, ainda nas unidades de saúde, antes da criança ser hospitalizada, as crianças desnutridas. Então, assim, sim, é um volume importante, é um volume significativo, são ações fundamentais, mas a gente precisa ter as unidades de saúde funcionais, a gente precisa ter as nossas crianças indo e sendo acompanhadas pelas unidades de saúde, as equipes de saúde de família acompanhando, os agentes comunitários, acompanhando as crianças e os familiares no seu crescimento e desenvolvimento. Então, vamos dizer, aqui eu não digo nem sim, não, eu falei que esse dinheiro é importante, ele está sendo bem empregado, muito bem alocado, mas a gente precisa de mais, a gente precisa de ações estruturantes que não só garantam acesso, mas também serviços de ação social que identifiquem essas crianças que são hoje invisíveis ou extremamente vulneráveis, alcance elas e abrace elas e traga elas para o seio do sistema de proteção social que a gente tem no Brasil, que é muito bom, mas a gente precisa ainda melhorar, focalizar e enxergar algumas famílias, alguns bolsões de pobreza de famílias que nem documentação tem, nem registro de nascimento, a mãe não tem uma RG, não tem um CPF, então, assim, a gente precisa estruturar a atenção primária, a gente precisa focalizar as ações de ação social e especialmente as que são extremamente vulneráveis, né? Me parece que a atenção básica, ela pode ajudar a reverter esse quadro no momento que ela consegue fazer um diagnóstico antes, né, que a criança chegue ao ponto de precisar ser hospitalizada, isso faz sentido? Perfeito, é isso, se a gente, a gente tendo, voltando a ter as famílias sendo acompanhadas semestralmente, principalmente em situação de vulnerabilidade social, que são os beneficiários do Bolsa Família, do Auxílio Brasil, né, como a gente já teve mudança dos nomes, mas essas famílias que têm crianças pequenas, elas precisam, né, essa condicionalidade que foi criada não foi ao acaso, ah, eu vou obrigar uma família a ir num posto de saúde, ela tem um propósito, ela tem um propósito e um dos propósitos é esse, identificar e agir precocemente quando se aparecem os primeiros sinais de desnutrição, de faltos alimentos ou de qualquer, ou de deficiência de vitaminas e minerais, a gente já ter a equipe de saúde e aí incluindo pediatras, nutricionistas, enfermeiros, entes comunitários, toda essa equipe de saúde já mobilizada e já tratando e, vamos dizer assim, não deixando com que essas crianças agravem o seu estado de deficiência nutricional a tal ponto de que elas precisem ir para um hospital e não é um hospital para tomar antibiótico, para tomar algum medicamento caro, é para comer e se hidratar, né, então é isso que a gente precisa. Atenção primária é forte e a atenção social também andando para e passo com a atenção primária em saúde. É curioso que a gente vê muito essa fala de que as crianças vão para a escola muitas vezes para comer porque não tem o alimento em casa, né, e agora a situação é pior ainda, ir para o hospital para comer porque não tem o alimento em casa, é mais crítico, né. Exatamente, e se me permite, uma das coisas que está agravando a situação toda, com o congelamento do repasse da merenda escolar, as crianças têm menos acesso a alimentos nas escolas porque o dinheiro que tinha não dá por causa da inflação e a pressão por comida, a pressão, olha só, a pressão por comida, por alimentação dessas crianças em idade escolar nas suas casas aumentou, né, o que elas procuravam na escola para comer, hoje elas têm que voltar para casa e aí acaba aumentando ainda mais a pressão que já existe por alimentos dentro da casa. É, no Brasil a escola sempre foi um local importante na questão da alimentação das crianças, né, isso nunca pôde ser deixado de lado, na verdade. Doutora Maria Carolina, continuando então nessa questão das políticas públicas, né, a gente tem um novo governo que vai começar em janeiro de 2023, né, na opinião da senhora, o que precisa melhorar, o que pode ser feito aí para a gente aprimorar as políticas públicas e fazer com que esse quadro seja revertido ou pelo menos atenuado. Bom, eu acho que o Cristiano falou que muitos de nós aí pensamos, né, a atenção básica, ela tem que ser a base da saúde do brasileiro. Hoje é uma inversão, hoje as emergências estão suprindo o lugar da atenção básica. Eu sou médica da emergência do IPPMG, da UFRJ, então lá eu estou vendo que se uma emergência aberta, se eu tiver 100 atendimentos, eu vou atender minimamente 50 que poderia ser atendido no posto de saúde. Então, essa educação, esse estar dentro ali da sua comunidade, você não precisar deslocar para ir num serviço grande, você vai gastar condução, uma família que já tem sua dificuldade e ela ainda tem que se deslocar, né. Então, a gente reforçar a estrutura dos postos de saúde, isso aí eu acho que vai ter que ser a visão primordial desse novo governo. e a conversa com os municípios, porque muitas políticas, elas são municipais. Então, o que eu vejo hoje no Rio de Janeiro, o que eu mais escuto dentro de uma emergência, de um grande hospital quaternário, é que não tem pediatra no posto. Isso eu escuto todos os dias, não tem o pediatra no posto. Meu filho nunca passou num pediatra. Meu filho tem cinco meses, tem seis meses, ele nunca foi a um pediatra. Então, o esvaziamento do especialista, que é aquele quem vai realmente saber avaliar o quadro daquela criança e vai diagnosticar, porque o médico, ele está ali para diagnosticar e conduzir o tratamento. O esvaziamento desse profissional nos postos de saúde está fazendo com que essas crianças, que já têm um risco social enorme pela falta do alimento dentro de casa, que elas ainda entram em outro risco, que é a falta dessa observação, desse olhar especializado. Eu vou abrir um parêntese aqui, só para contar um caso para vocês, que eu atendi uma criança na emergência do PPMG, da UFRJ, com cinco meses de vida, que tinha uma hidrocefalia gravíssima, a hidrocefalia é quando tem um aumento do perímetro cefálico, por aumento de líquido lá dentro, isso é uma causa de mortalidade rápida e muito facilmente detectável se houvesse uma observação rigorosa. E essa criança havia ido ao posto de saúde no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, no quarto mês e no quinto mês de vida. Havia sido pesada, medida e aferido o perímetro cefálico dessa criança por um profissional não médico que não identificou que essa criança estava em risco de vida. Então, as políticas públicas, elas têm que passar também pela colocação do especialista onde ele tem que estar. A criança precisa do pediatra e o médico tem que estar ali para atender essa criança. Então, a política pública de conversa com os municípios para que isso também aconteça, eu acho que vai ser uma questão, uma condição sine qua non para que a saúde integral desse paciente aconteça. Porque o paciente mais velho, a criança mais velha que vai para a escola, ela ainda tem a chance de uma refeição ao dia. O lactante jovem, menor de um ano, que não vai para a escola, ele é totalmente dependente do que está sendo oferecido para ele dentro de casa. E se a comida não chega em casa, essa criança não vai ter alimentação. E se ele vai buscar ajuda no posto de saúde e isso não é identificado também como risco de vida, aí sim essa criança vai chegar grave à emergência de um grande hospital para ser internado. E comer vai ser mais um passo ali do atendimento, né? O primeiro vai ser identificar a causa da internação e por que ele está desnutrido, que já deveria ter sido feito antes no posto de saúde. Perfeito, doutora. Obrigada. Eu faço a mesma pergunta para a doutora Ligier. O que a gente pode apontar aí de políticas públicas, o que precisa ser feito para esse quadro ser revertido nos próximos anos? Sim. Fernanda, eu reforço o que os meus dois colegas dessa apresentação disseram. E não só focar, não só na questão financeira, mas na questão técnica. Precisamos fazer o sistema único funcionar como ele fora planejado, que é a base primária, onde a gente vai ter 70% a 80% de prevenção e de promoção de saúde acontecendo no posto, e diminuindo o sistema secundário e terciário, que são as emergências e as clínicas específicas. Como isso a gente pode fazer? Com informação, com capacitação, com esses profissionais trabalhando nos seus postos, absorvendo informação, conteúdo, de maneira clara, didática, sabendo se comunicar com cada família, porque isso também são questões que precisa de um olhar individual. As famílias, elas têm níveis educacionais, socioeconômicos diferenciados. Então, essa comunicação, ela precisa ter um olhar atento em relação aos profissionais desse posto. E essa criança aí, ir ao posto para fazer o seu acompanhamento, ter o olhar do médico ali para fazer um diagnóstico precoce, ter o olhar de um pediatra para poder desenvolver a introdução alimentar da maneira correta, a introdução das vitaminas, dos suplementos que são necessitários dentro de cada faixa etária. Então, o meu olhar vai para a atenção primária de uma forma mais efetiva. Vamos trabalhar levando informação para as famílias. É somente com informação e educação alimentar que a gente consegue reverter esse jogo. A senhora acredita que campanhas do governo federal, enfim, dos governos também municipais, podem ajudar? Esse fim de semana eu percebi que o ministro da Saúde fez um pronunciamento, falando sobre a poliomelite, que é uma doença que já estava erradicada e por causa dos baixos índices de vacinação, ela corre o risco de aparecer de novo. A senhora acha que precisa ter mais comunicação para as pessoas, campanhas informativas, talvez? Com certeza. Utilizar de todas as vias para a gente se comunicar. Hoje a gente tem também a internet aí, a nossa disposição, que tem um alcance longo aí entre as famílias. As campanhas, que são formas também de atrair a atenção das pessoas, elas querem ir a uma campanha, querem ouvir aqueles profissionais, querem ser cuidados por aquelas pessoas que estão dentro da campanha, dentro do governo, da parte ministerial, essa comunicação entre os profissionais da área da saúde, da área da assistência social, ou seja, temos que nos comunicar entre nós, dentro da interdisciplinaridade, e também levar essa comunicação de maneira clara e efetiva para as famílias. Obrigada, doutora Ligier, doutora Maria Carolina, obrigada Cristiano, parabéns aí pela pesquisa, pelo teu trabalho. Eu queria agradecer também você que nos acompanhou para rever este ou outro programa da TV Alerj, você pode acessar o nosso site ou então o nosso canal do YouTube, TV Alerj, canal do povo. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto